O companheiro Sérgio Fernandes, de Antropologia da Praxis, nos convidou a fazer esse vídeo respondendo algumas perguntas que ele mandou para nós, para o coletivo Máquina Crística, grupo de estudos em Antropologia Crítica, que nós vamos responder o dia de hoje, aqui numa manhã em Bogotá. Cada um de nós vai se apresentar no início e depois iremos responder as perguntas levantadas pelo companheiro Sérgio. Bom, eu sou a Juliana, membro do coletivo Máquina Crística. Atualmente eu realizo uma pesquisa sobre mulheres trabalhadoras na região metropolitana de Porto Alegre, a cidade onde eu vivo e onde eu estudo. E um pouco a minha pergunta, política também, em relação à pesquisa, é que tipo de pensamento pode ser elaborado na condição compartilhada de assalariamento ao qual essas mulheres estão expostas. E o coletivo Máquina Crística é um espaço muito importante de elaboração teórica e política dessa situação, de interlocução com essas mulheres, onde eu desenvolvo a elaboração política e teórica também dessas perguntas de pesquisa. Bom, meu nome é Tomás Guzmán, também perteneço a Máquina Crística. Em este momento, eu trabalho como assistente de investigação em um projeto com seis cabildos indígenas que foram desplazados ou migrados à cidade de Bogotá e se han assentado e conformado estas organizações politico-comunitárias, indagando sobre as formas de qualidade de vida, porque é um projeto que se faz com a faculdade de medicina de uma universidade. também muito interessado na forma como estes sujeitos pensam e prescribem formas de habitar a cidade, que não são áreas que, usualmente, se lhes assigna a eles. Eu sou o Alex, recentemente eu realizei no extremo norte do Uruguai uma pesquisa junto aos cortadores de cana que procurava mais ou menos mapear as relações entre os projetos desenvolvimentistas do governo progressista uruguaio, do governo da frente ampla e as aspirações coletivas historicamente cultivadas no contexto desse movimento popular protagonizado pelos cortadores de cana. Nesse contexto de investigação, nós pudemos desenvolver uma interlocução muito estreita com os trabalhadores rurais do extremo norte do Uruguai e construir com eles, a partir também do dispositivo teórico e metodológico cultivado no coletivo máquina crítica, construir algumas prescrições, algumas categorias que permitiram a esses trabalhadores não só fazer a crítica dos projetos de desenvolvimento que o governo da frente ampla programava e executava no extremo norte do Uruguai, mas também transcendê-los em radicalidade a partir da proposição de novas políticas agrárias, de novas formas de uso da terra, de novas formas de organização do trabalho. Seria basicamente, digamos, essa experiência de investigação que hoje me mobiliza nas minhas reflexões, etc. e tal. E é a partir dela também que eu me proponho a intervir nos debates que o Máquina Crísica vem desenvolvendo. A primeira pergunta que nos faz Sergio Fernandes é o que é o GA, qual foi sua trayectoria e quais são seus planos para o futuro. Bom, lhes conto que Máquina Crísica, o grupo de estudios na antropologia crítica, é um grupo de autoformação teórica que se forma em Porto Alegre, no ano 2011, no marco da confluência de diversas perspectivas políticas, feministas, anarquistas, comunistas, socialistas, que têm um interesse, digamos, em emprender certas leituras de Marx, certas leituras da teoria crítica, certas leituras da teoria crítica latinoamericana e que condensa, digamos, essas discussões em um fanzinho que se chama La Tinta Crítica, onde nós começamos a publicar sistemáticamente nossas perspectivas teórico-políticas ao respeito do debate teórico naquele momento. Depois, os membros de Máquina Crísica, GEAC, se vinculan à paralização hecha por os estudiantes no programa de postgraduación exigindo, digamos, transparencia e participación a esse programa por parte dos estudiantes e pensando formas de democratizar, digamos, os programas de postgraduación, especificamente esse programa de postgraduación na antropologia, o que desacarrega alguns problemas personales com respeito aos professores e também certas ganancias, puesto que se logra que o programa acepte formas de participación directa dos estudiantes de os que antes estaban excluidos. En el 2013, o grupo se tem que separar porque dois membros do grupo se van a Buenos Aires a fazer seu doctorado e outros se quedan em Porto Alegre fazendo sua maestria, así que o grupo começa a funcionar com dois cabezas, uma em Buenos Aires e outra em Porto Alegre. No ano 2014, o grupo se divide por circunstancias personales entre Buenos Aires, Porto Alegre e Colombia, Bogotá, exatamente, e começamos a trabalhar e dar mais visibilidade a o que é nosso instrumento principal de divulgación, que é o blog Máquina Crísica.org, e a partir de ali também começamos a buscar fazer outras atividades, como os talleres virtuales, que realizamos uma vez ao ano, com diferentes temáticas, já temos realizado um total de quatro talleres virtuales, e também nos temos dedicado, em um princípio, digamos, a la consolidación de certos eventos, onde discutimos certas problemáticas que são de nosso interés, e invitamos algumas pessoas que nos parecen interessantes para dar esses debates. Em nos próximos meses, digamos, nos vamos embarcar em um processo de escritura colectiva, quizás sintetizando já um pouco mais as discussões que como grupo hemos venido tendo, e esperamos o próximo ano volver, digamos, a lançar um taller virtual, em que ojalá vocês possam acompanhar nos e poder conseguir alguma financiación para a realização de algum outro evento. Por no momento seguimos formándonos, em conjunto, como companheiros, leiéndonos, discutindo, passando nos textos, fazendo análisis de as situações políticas que vivimos em conjunto, e isso é mais ou menos como o trabalho intelectual que realizamos como máquina crítica. Há estado o grupo de estudios em antropologia crítica, e esperamos que, em um futuro, simplesmente, máquina crítica. O companheiro Sérgio Fernandes nos perguntava como nós nos posicionamos no contexto do marxismo, dos debates marxistas que se promovem no contexto do grupo, que tipo de relação se dá entre o nosso marxismo e a antropologia, ou o tipo de pesquisa social que nós nos propomos praticar, e como nós conjugamos a prática da investigação social, sistemática, com o compromisso político, que tipo de relação poderia haver entre ambas as apostas. Quanto a isso, em primeiro lugar, seria interessante colocar, observar, que, para nós, o marxismo é algo importante, porque ele foi e pode ser a política do comunismo. Ele oferece elementos epistemológicos para que nós possamos discernir, onde quer que as formas capitalistas de dominação e de exploração estejam vigentes, certos eixos de antagonismo, onde se jogam a superação dessas mesmas formas de dominação e de exploração. O marxismo, em suma, ele vai se perguntar, pelo menos estava como nós o vivemos no contexto de máquina crítica, ele vai se perguntar pela inconsistência, pela inconsistência radical das conjunturas. A gente gosta de dizer que o marxismo, ele nos convida a uma crítica imanente das conjunturas. Uma crítica que vem de dentro, que procura, naquilo que já existe, um tipo de tensão radical, onde novos possíveis podem ser enunciados. A identificação do possível é o ponto de partida do que nós concebemos como o trabalho transformador da política. Uma sensibilidade analítica, de tipo marxista, ela é indissociável, pelo menos tal como nós a apreendemos, da política transformadora. Se não houver relação direta entre um discernimento analítico e uma organização da política, a pesquisa, pelo menos para nós, enquanto coletivo, não faz nenhum sentido. O marxismo, então, ele nos inspira porque ele conjuga, num mesmo movimento reflexivo, a enunciação daquilo que está dado, daquilo que nós vivemos como evidente, como necessário, com a enunciação da não necessidade disso que está dado, disso que nós vivemos e naturalizamos e que configura, digamos, o fluxo normal, comum e corrente da nossa vida cotidiana. A interpretação do mundo, nesse sentido, ela é simultânea a uma aposta obstinada pela transformação desse mesmo mundo. De fato, interpretar o mundo no sentido marxista seria interpretá-lo a partir do ponto de vista da sua mutabilidade. E é esse esforço que nós nos propomos e desejamos empreender a partir do nosso coletivo, nos diversos cenários de pesquisa e compromisso político onde nós nos encontramos, seja no Brasil, seja no extremo norte do Uruguai, como foi o meu caso, seja aqui em Bogotá. Se a pesquisa social só for capaz de explicar por que as pessoas fazem aquilo que elas fazem, se ela só conseguir desenhar o background explicativo da ação e do pensamento humanos, então ela está bem longe do marxismo. Se a pesquisa social consiste, no final das contas, em nos dizer por que as pessoas fazem o que fazem, no marco de qual cosmologia, no marco de qual ontologia, no marco de qual economia moral elas fazem o que fazem, se ela se reduzir a resgatar esse panorama ou esse pano de fundo estrutural que determina a ação humana, então ela não está em diálogo, ela está realmente bastante distante do que nós concebemos como o espaço político, o espaço intelectivo do marxismo. Por outro lado, se a pesquisa social for capaz de iluminar apostas coletivas novas, apostas que se afirmam a si mesmas, ao passo que negam as forças estruturantes do contexto onde emergem, se a pesquisa for capaz disso, então ela se torna um vínculo de redefinição política da realidade. E a validação desse tipo de pesquisa ocorre precisamente na prática política. Ela está em sintonia com um programa e com uma aposta política de redefinição das coordenadas existenciais que nós habitamos. Esse tipo de pesquisa, que se pergunta pela inconsistência do dado, pela inconsistência das conjunturas, pelos possíveis que emergem paralelamente e em contraposição com aquilo que está dado, esse tipo de pesquisa nós entendemos que é fiel ao programa teórico inaugurado por Marx. Esse tipo de pesquisa existe no espaço político do marxismo. E é nesse espaço político que, enquanto coletivos, nós pretendemos habitar. Bom, o Sérgio nos pergunta também se a antropologia, ao se debruçar sobre fenômenos relacionados com a etnicidade, com a cultura e com as tradições, poderia de alguma forma contribuir para a militância política. Nós consideramos, na verdade, que não, no seguinte sentido. Uma política, quando existe, apresenta e anuncia novos possíveis, que tensionam o que está dado e tensionam a ordenação do status quo. A antropologia, por outro lado, e, sobretudo, a socioantropologia, como nós chamamos, realiza a descrição sociológica do dado. Ela propõe, através do uso de certos conceitos, uma ordenação dos enunciados políticos, relacionando-os com determinadas dinâmicas já conhecidas e com certos grupos sociais já determinados. A socioantropologia tende, portanto, a traduzir os pensamentos singulares que as pessoas são capazes de expressar em um campo de variáveis, relacionalidades e segmentações que a disciplina postula de antemão. Isso ocorre por quê? Ocorre porque a antropologia não é simplesmente um conjunto de textos ou conclusões a que nós podemos recorrer. Ela está baseada na reprodução de cânones, instituições, linhagens, práticas, como o produtivismo, por exemplo, que conformam, na verdade, um conhecimento disciplinar do mundo. A antropologia é uma disciplina, sobretudo. Então, diante da política, nós somos interpelados por certos sujeitos que propõem novos possíveis e que militam por uma política. Se esses sujeitos se reivindicam, por exemplo, pegando um exemplo aleatório, se eles se reivindicam, por exemplo, como guaranis, caiová, nós imediatamente, no marco da disciplina, consideramos que eles estão realizando uma reivindicação étnica ou que, por algum motivo, a originalidade do que eles propõem pode ser reduzida a dinâmicas culturais e tradicionais que eles próprios não são conscientes, dos quais eles próprios não são conscientes. Por isso, nós dizemos também que as disciplinas, como a antropologia, gostam de falar onde as pessoas não estão falando ou, de alguma forma, falam pelas suas costas. Se uma política não se considera étnica, por que nós deveríamos dizer que ela é étnica ou está relacionada com tradições ou cultura? Por outro lado, no caso destas palavras, como tradição, cultura e etnicidade, estarem sendo efetivamente mobilizadas por uma política, nada nos autoriza a pensar que elas estão operando no mesmo registro que o registro da disciplina. Se o nosso interesse é aderir e contribuir para o fortalecimento desta política singular, importa mais saber que novos possíveis essas palavras anunciam, que tarefas, que princípios e que horizontes elas põem em movimento. Precisar estes pontos supõe uma conversa franca e direta, além de um compromisso com as próprias pessoas que estão propondo esta política, com seus próprios militantes. Dado que a antropologia se propõe um registro ordenado do mundo e dos enunciados políticos, ou seja, se propõe a descrever os fenômenos segundo uma ordenação complementada por conceitos como cultura, moralidades, economias e mesmo ontologias, nós concluímos que a militância disciplinar, isto é, a lealdade com as práticas institucionais e com os pressupostos da antropologia, impede pensar e agir politicamente. Como diz o nosso companheiro Tomás, quando a disciplina começa a operar, a política está em retirada. Pensar a política e fazer investigação social no registro do possível, como nós nos propomos, supõe outros protocolos de pesquisa, outra epistemologia, a qual devemos criar e desenvolver de forma a poder acompanhar as proposições políticas daqueles que são nossos contemporâneos. Bom, isso era tudo que a gente tinha para contar para vocês por agora, queríamos muito convidar vocês a entrar no nosso blog maquinacritica.org e ali vocês vão encontrar material mais aprofundado sobre muitos dos temas que a gente falou nesse vídeo.